Com Arthur era toda diversão. Nunca tomei em sério este personagem. Ria com ele fazendo estas malucadas, mas nunca tomei sério. Na matina, me sona alzado pela tchau, pela tchau. Na matina, me sona alzado. Este livro é muito anterior a tudo o que aconteceu a uma casa de papel. Eu estava a morar em Londres, uma época muito escura a nível pessoal, economicamente, profissionalmente. Estava tratando de encontrar, mas coisas não corriam bem. No ano de 2014, não conhecia muita gente, foi para Londres para buscar oportunidades, porque na Espanha há crises, como em Portugal também. Não havia produção, os cachés foram baixando muito, muito, muito. Busquei oportunidades lá, depois de um filme que fiz com o Pires Brosnan, num papel pequenino. Mas as coisas não correram bem, no princípio, em Londres. Estava um bocadinho deprimido. E tinha muito tempo para mim, para passejar. Não conhecia, não tinha barulho da gente, como tinha em Madrid. Um bocadinho toquei fundo, mas foi uma bendição. Porque com todo esse tempo, essa soledade, tudo isso, comecei a despertar em mim a necessidade de contar esse mesmo viagem de transformação, que é o meu próprio viagem, mas com circunstâncias de um outro personagem, e como a criatividade sempre tem que sair de alguma maneira ou outra, e não tinha a possibilidade de trabalhar como actor, comecei a pensar nesta novela e... Juro-te, eu escrevi esta novela muito antes de todo o meu sucesso agora. E há coisas que estão passando a mim, que são iguais, que são as que eu escrevi para Samuel. É incrível. Ele ganha um Tony, nós ganhamos um Emmy. Depois, anos depois, ele sofre um processo de transformação espiritual. Eu também tive a passar por isso mesmo. Mas depois, era como se, de alguma maneira, eu aprendia coisas minhas e da minha vida através de um personagem fixado, mas que se criou por mim também. É muito maluco. Solicito instruções. Podéis matado a Mónica, joder! Era uma inocente! Aqui, com Doruno, tenho visual de seus objetivos. Solicito a Luz Verde. Ponte de rodilla. Uma coisa da minha personalidade, como pessoa, que rima muito mais com a interpretação. Por exemplo, gosto muito de conhecer o mundo. Agora, vengo da Tailândia, de fazer um filme. Trabalhas com um grupo de pessoas de uma maneira muito intensa por dois meses, três meses. Fico muito amigo, conheço pessoas. Eu sou um cara de grupo de pessoas. Isso eu gosto muito. E é uma faceta que eu necessito e que agora, porque tenho sucesso, também paga as minhas contas. A profissão de escritor não rima tanto comigo a nível do dia a dia. Eu careço de disciplina. Sou muito caótico. Não posso, não posso, cada manhã, sentar-me, café e escrever. Nunca, não tomei nunca em sério o personagem de Artur. A diferença de muitos personagens que eu já fiz na minha carreira, estou muito em sério. Conhecer os entrexijos do personagem, as coisas que, há um análise muito em profundidade dos personagens. Por exemplo, o filme que eu já fiz agora, o personagem é ainda pior que Artur, mas com uma complexidade psicológica muito grande. Com Artur era toda diversão. Eu nunca tomei nunca em sério este personagem. Ria com ele fazendo estas malucadas, mas nunca tomei sério. Sempre era como eu a rir do que estava a fazer eu com o personagem. E aí E aí E aí E aí